Conselho-Ministro Nibelidera, o seu primeiro-ministro, aprova-teito o orçamento do geral-estado de Nangri-Hongrua-Rua Nulo, a um montante bilhão ida a dos rata recém. Ministro-Presidente e Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Atete, o governo mocha aprova o calendário a torralo a preparação para o orçamento do geral-estado de Nangri-Hongrua-Rua Nulo, no Rio-Hongrua-Rua Nulo, recém-ida. Ter plano, o governo se apresenta o orçamento do geral-estado de Nangri-Hongrua-Rua Nulo para o Parlamento Nacional e a lorra o senhores em Lima, fulam setembro de Nangri. Aprova, a proposta para o orçamento do 2020, não aprova a proposta do calendário para a preparação do orçamento do geral-estado de 2020 e não de 2021. Foi em Rona, a proposta, a proposta Hiraque, o ministério das Finanças, o Conselho-Ministro decide, tu ir mais, né? Enquanto o teto orçamental, teto orçamental, o orçamento do geral-estado de 2020, o teto é 1 bilhão 492,3 milhões. Então, em Rona, de ano, 1.492 milhões. 1 bilhão ida, 492 milhões, ponto 3. Entretanto, quando o calendário do orçamento do geral-estado de Nangri-Hongrua-Rua Nulo, recém-ida, prevê-o na Cátac, o Conselho-Ministro, pela aprecia a proposta da lei NIE, e a lorra o Rua Nulo, recém-rat, fulam setembro, não se submete para o Parlamento Nacional e a lorra o Rua Nulo em Lima, fulam outubro, né? Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Dímen.